Observem senhoras e senhores, o sino da igreja sendo tocado, literalmente estamos aqui na igreja de Nossa Senhora de Pátria nesse dia 13 de maio de 2022, registrando o início da missa e da festa que será a procissão, a festa religiosa Nossa Senhora, olha aqui um pouco esse nosso bem boa noite a frate, tudo bem? Não senta, Sanchi, você tem que mudar a santa porque eu já sento a partir e Jesus Santa Maria Mãe de Deus agora e na hora da nossa morte Ave Maria cheia de graça ao Senhor e a Deus e bendita o fruto do nosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus agora e na hora da nossa morte Ave Maria cheia de graça ao Senhor e a Deus e bendita o fruto do nosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus agora e na hora da nossa morte Ave Maria cheia de graça ao Senhor e a Deus e bendita o fruto do nosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai para nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Como era no princípio agora e sempre Amém Amém hoje hoje dia 13 de março de 2022 o canal Após machado analista se faz presente aqui na paróquia de Nossa Senhora de Pátio aqui no bairro Abrué para registrar a missa e também a processão após a missa teremos a processão tradicional anual e anual de Nossa Senhora de Pátio em 13 de maio sempre no dia 13 de maio está feita em 13 de maio em 2022 nosso amigo Rafael amigo e vizinho chegando aí que colabora muito com a igreja e com o bairro como um todo a glória e na hora do nosso povo Amém Ave Maria cheia de graça do Senhor é convosco benditações das mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria e Ponte de Deus rogai por nós pecadores a glória e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça do Senhor é convosco benditações das mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça do Senhor é convosco benditações das mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco benditações das mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça do Senhor é convosco benditações das mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus de Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça do Senhor é convosco benditações das mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça ao Senhor é convosco benditações das mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus Amém Jesus 10 de maio 2022 Igreja Nossa Senhora do Pátio 3 de maio de Deus 2020 Amém benditações das mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus Amém Amém de Jesus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça do Senhor é convosco benditações do vosso bem Amém